Olá, o bairro da Tela Rira. O bairro da Tela Rira. Hoje você vê o estacão finalizado para a Tinepiranga. Tela mofiteira para a janela da lavanderia. Lá na parte de cima, ela é completada com uma telinha. E aqui é uma tela de girante. Dizel para dois lados. É uma tela de remover. É só levantar para cima. E ela sai. As suas laterais, elas têm escovinha. Só colocar na parte de baixo. Aqui na parte de cima. Fechando a parte de cima. Fechando a parte de baixo. Aqui nesse apartamento, a tela era desse tipo aqui. Pode mostrar. O tipo de... Magnética, né? Que foi trocada. Foi removido. Dizel antes. Agora ela tira aqui a folhinha. Vou colocar aqui na parte de cima. Vou colocar aqui na parte de baixo. Ela não move por dois lados. Ela não move por dois lados. Aqui foram três quartos e três banheiros. Aqui na janela do banheiro. Tem duas também na parte de baixo. Destravar ela. Se quiser remover. Você joga ela para a direita. Retirar ela. Igual a tordinha dela tem a borrachinha. Para colocar. Para encaixar na parte de cima. Aqui na parte de baixo. Aquela tela foi trocada. É uma tela magnética. O problema desse tipo de tela. É que ela começa a soltar uma cola. Depois para tirar isso aqui. Às vezes até arrancar a pintura da janela. Nossa tela foi feita em quadro de alumínio. E a tela fibra de vidro é vestida com PVC. As duas laterais tem escobinha. Uma tela bem frisante. E a abertura e fechamento da janela fica livre. Não atrapalha em nada. As duas laterais. Esse tipo de tela ela morre por dois lados. Ela fica bem vedada. Qualquer dúvida. Orçamento telefone. 9-96-92-69-61